Eu subo nessa tribuna para falar de um tema que penso que nunca falei aqui, para falar de futebol, a paixão nacional. E falo de futebol exatamente porque meu estado, o estado do Paraná, com seus dois grandes clubes, o Atlético Paranaense e o Curitiba Futebol Clube, está no centro das atenções hoje da imprensa nacional, pelo ocorrido ontem, num jogo que seria um jogo clássico nosso, chamado Atletiba, que acabou por não se realizar. Foi um momento histórico na capital do meu estado, senador, em Curitiba. É o maior clássico do futebol paranaense, o Atletiba, que envolve as duas maiores equipes de futebol do estado, o Atlético Paranaense e o Curitiba. E não aconteceu porque, segundo matérias que estão sendo divulgadas, jornalistas, a RPC, a Rede Paranaense de Comunicação, afiliada da Rede Globo de Televisão, em conjunto com a Federação Paranaense de Futebol, não quiseram que acontecesse. Mesmo apesar de estarem presentes no estádio e prontas para jogar, as duas equipes e também milhares de torcedores e espectadores. Depois de 45 minutos de espera, com o estádio, com muitos torcedores e milhares de telespectadores que aguardavam a transmissão dos jogos pelo YouTube e pelo Facebook, a Federação Paranaense de Futebol resolveu suspender a realização do jogo. Estava tudo pronto para ser jogado. Ao que tudo indica, atuando como um braço operacional de uma rede de televisão, lá do meu estado, que é afiliada à Rede Globo, defendendo seus interesses de manter o monopólio das transmissões do campeonato estadual e contrariando os interesses de seus maiores associados. Ou seja, a Federação, ao invés de defender os clubes, foi contra os clubes. Contradite o interesse do Atlético Paranaense e do Curitiba. Para melhor ilustrar a situação, presidente, eu passo a ler a nota publicada pelos dois clubes explicando o ocorrido. O Curitiba Futebol Clube e o Clube Atlético Paranaense informam que o clássico deste domingo, 19, no estádio Atlético Paranaense, não foi realizado devido à decisão da Federação Paranaense de Futebol de não autorizar o início da partida com a transmissão dos clubes em seus canais oficiais, no Facebook e YouTube, contrariando os interesses de seus afiliados, o Clube Atlético e o Curitiba Futebol Clube. Os clubes lembram que a ação pioneira foi realizada, pois as duas equipes não venderam os direitos de transmissão de seus jogos no campeonato paranaense, porque não concordaram com os valores obedecidos. Não quiseram vender para a Rede Globo, para a Rede Paranaense de Comunicação afiliada da Globo, o direito de transmitir o jogo. Não concordaram com o preço, isso é um direito dos clubes. Diante da posição arbitrária e sem qualquer razoabilidade da Federação Paranaense de Futebol, os clubes lamentam o prejuízo causado ao futebol paranaense, em especial aos seus torcedores. Aliás, onde seria a primeira vez que nós, paranaenses, poderíamos assistir aqui de Brasília um atletiba, que sempre passa só para o Estado do Paraná, para Curitiba. Nós já estávamos prontos para assistir no Facebook, no YouTube, e acabamos não conseguindo assistir o jogo. Mas, senhoras senadores, senhores senadores, apesar do desserviço prestado ao futebol do Estado, pela própria Federação Paranaense, que deveria estar lá para defender os clubes, as imagens de ontem da Arena da Baixada devem servir de exemplo e orgulho para todos os paranaenses e brasileiros que assistiram aos dois clubes, seus atletas, comissões técnicas e diretorias, juntos, literalmente de mãos dadas, resistir ao monopólio. Eu queria mostrar aqui, porque eu acho essa foto muito bonita, é uma foto da agência Gazeta do Povo. Eu ontem veiculei também, foi veiculada nas redes sociais, veiculei no meu Face, mas é uma imagem bonita. E esses jogadores foram aplaudidos muito pelos torcedores presentes, muito aplaudidos. Eles fizeram um círculo no campo, mostrando que estavam unidos com a torcida, a torcida aplaudiu, e informações de jornalistas locais, quem saiu muito vaiado, quem saíram vaiados foi a Federação e a RPC, a retransmissora da Globo. O que não surpreende, se pegarmos a fala do diretor de marketing do Atlético Paranaense. Eu queria explicar, diz ele, para as duas torcidas, Atlético e Curitiba não venderam seus direitos por essa esmola que a RPC e a TV Globo quiseram nos pagar. É um direito nosso. Pois é, parece que para a Federação Paranaense, que deveria ser a primeira a defender seus clubes, e para a RPC, não é um direito dos clubes paranaenses decidir sobre a transmissão de suas partidas. Muito bem falou hoje o jornalista Juca Kfouri sobre o tema. É direito da TV achar que o jogo vale menos do que os clubes querem? É, é um direito dela achar que vale menos. E é direito dos clubes fazerem o que bem entenderem com os jogos que não venderem para a TV? Sem dúvida nenhuma, também é. Não querem vender para a TV? Podem passar nas redes sociais, nos canais que se tem nas redes sociais e que são mais democráticos, dão maior acesso. Ontem à noite, em contato telefônico com o programa Bate Bola, do canal ESPN Brasil, o presidente da Federação, Hélio Cury, afirmou que o motivo da suspensão do jogo tinha sido a presença de cerca de uma dúzia de jornalistas não credenciados com 48 horas de antecedência pela Federação no gramado da Arena da Baixada, que é o clube atlético. O que convenhamos é algo inaceitável para justificar a não realização de um jogo deste tamanho com tantos presentes e com uma expectativa muito grande de audiência. Será realmente que não era possível solucionar essa pequena questão dos jornalistas e permitir a realização do jogo com a transmissão escolhida pelos dois clubes? Por que não? Não era só retirar os jornalistas? Atrasava um pouco, mas ia continuar, o jogo iria continuar, e o Facebook e o YouTube iriam mostrar? Na mesma conversa, entretanto, o presidente Hélio Cury, ao responder a questionamento dos jornalistas do programa, afirmou que para os próximos jogos, se as questões de credenciamento forem tratadas em tempo hábil, não haverá mais problemas por parte da Federação. Veremos. Espero que realmente isso aconteça. E os clubes mantenham a sua disposição de democratizar a transmissão dos seus jogos, quebrando, portanto, um monopólio de informação. O Atletiba de ontem poderia marcar o início de uma revolução no futebol brasileiro, com a primeira transmissão pelo YouTube de uma partida dessa magnitude. Infelizmente, por determinação da Federação Paranaense de Futebol, por motivo fútil e de interesse econômico, o jogo foi suspenso. Ou seja, ao invés de termos uma transmissão histórica, democrática, autônoma e independente que poderia conferir mais poder para os clubes do país, nós tivemos mais uma demonstração de força e do domínio do monopólio das comunicações no futebol nacional e de sua cartolagem. Episódios como este demonstram o quanto a vontade e as opiniões de TVs, principalmente a Globo, valem nesse país. Quando a simples tentativa de dois clubes do Paraná de buscar alternativas mais rentáveis e democráticas para a transmissão de seus jogos é deliberada e descaradamente impedida de forma tão truculenta e absurda. Uma empresa não pode ser dona de tudo, dona do futebol, dona das transmissões esportivas em geral, dona do carnaval, dona da informação, dona da verdade. E aí de alguém que tente desafiá-la. O Atlético Paranaense e o Curitiba sabem bem disso. Se não transmite com a TV, como a Globo quer, não transmite. Foi o que aconteceu ontem. Quem nesse país que acompanha futebol não sabe que os principais jogos de meio de semana, quando é mais difícil para os espectadores irem aos estádios pelo trabalho, no dia seguinte, são iniciados por volta das 22 horas, um horário bem tarde, justamente para não atrapalhar o horário das novelas. Então por que não se libera para os canais, para as redes sociais? Democratiza. As pessoas assistem a hora que elas querem. Se quiserem assistir novela, assistem. Se quiserem assistir futebol, assistem. É disso que nós precisamos. Nós temos que ter democracia nos meios de comunicação. As pessoas têm que poder optar pelo que elas querem ver. O Atlético não ocorreu, que não ocorreu, entra para a história, presidente, como demonstração do poder de alguns poucos que se contrapõem ao interesse de centenas de milhares. ontem o Paraná seria mais uma vez vanguarda ao inaugurar no país a transmissão via internet de grandes jogos nacionais, mas a força do monopólio de comunicação prevaleceu. Espero que tenha sido apenas um breve adiamento e que logo nós, torcedores do futebol paranaense, possamos nos orgulhar de mais essa conquista, que seguramente trará mais autonomia para os nossos clubes, mais acesso às transmissões para nossos torcedores e mais democracia na comunicação em geral do país. Ontem pode ter sido o primeiro grande passo para a mudança. Saúdo a coragem dos clubes paranaenses e espero que se mantenham unidos e firmes, pois restou claro que a torcida está com vocês. Parabéns aos jogadores que entraram em campo, ouviram o hino, foram para suas posições, mas não tocaram na bola. Parabéns à torcida, aos cerca de 20 mil fãs que, segundo jornalistas presentes ao estádio, aplaudiu e vaiou. Aplaudiu os jogadores que se deram as mãos em círculo ao sair de campo e vaiou a Federação e a RPC Globo. No Twitter, a hashtag Atletiba ferveu na noite de ontem. A esmagadora maioria dos internautas elogiava entusiasticamente a atitude dos times. Ao encerrar, senhoras e senadores, senhoras e senadores, senhores e senadores, ressalto como inadmissível o comportamento da Federação, entidade meio que deveria estar a serviço dos clubes e que jamais poderia extrapolar em suas funções, defendendo os interesses de terceiros. Aliás, eu pergunto, para que existem as Federações de Futebol? Gostaria muito de saber. Sou da opinião, presidente Reguffi, de que o futebol brasileiro, que é um patrimônio do nosso país e do nosso povo, precisa ser reorganizado. E o Congresso Nacional, nós aqui nessa casa, podemos ajudar nisso. Até porque, se depender dessas entidades carcomidas que há décadas se adonaram do futebol, nada vai mudar. E continuaremos enfrentando vexames como este que se consumou neste último domingo no Paraná. estou convencida de que a organização dos campeonatos estaduais e nacional deve ser feita por ligas independentes dos clubes. Não precisa de federações. Ligas independentes dos clubes. Ficando a CBF, a confederação, com a função de cuidar da seleção brasileira. Apenas da seleção brasileira. Assim, quem organizaria tudo, inclusive as transmissões de rádio e TV, seriam os próprios clubes, tirando esse poder desmedido e usurpado das mãos dessas federações, que são intermediárias. O que elas contribuem para o futebol local? São os clubes que estão lá, dando duro, formando os jogadores que organizam e que podem organizar os campeonatos. Eu pretendo estudar mais essa questão, senador Reguff. Acho que essa situação de ontem no meu estado me despertou para essa matéria e acho que, como o futebol é algo que mexe com os corações, com as mentes da população brasileira, precisa ter uma atenção de como está sendo tratado, principalmente no que se refere à democratização e ao acesso das pessoas a poderem ver os jogos e poderem se divertir. Eu vou conhecer melhor os projetos que existem nessa Casa, na Câmara dos Deputados, aqui no Senado, para ajudar a melhorar essa organização, ajudar a valorizar os clubes, os jogadores e garantir que os terceiros tenham o melhor retorno pelo entusiasmo e até pelo amor com que se envolvem e se dedicam a fortalecer os clubes de seus corações e que ficam tão frustrados quando eventos como o de ontem acontecem. Portanto, tinha até pensado em convidar a Federação Paranense de Futebol para vir explicar nessa Casa, mas eu acho que não vale a pena, senador Reguff. Acho que o que nós temos que fazer aqui é estudar os projetos que estão aqui, nós nos debruçarmos sobre esse tema e regulamentarmos diferente. Concordo que a democratização tem que ser um item importantíssimo nessa discussão. As ligas independentes podem fazer um bom trabalho pelo futebol brasileiro. A democracia no Brasil vive um momento de enorme dificuldade. Atentados aos Estados de Direito e às liberdades e garantias repetem-se com frequência gravíssima, aliás, tem se repetido. o que aconteceu em Curitiba é uma demonstração clara dos tempos difíceis que vivemos, quando contrariar os interesses dos grandes não é permitido. Se algo tão simples quanto a escolha de dois grandes clubes de futebol em relação aos seus direitos de transmissão não é respeitada, imagine o que acontece com quem ousa divergir dos interesses diretos desses grupos. Que sirva de exemplo para o Brasil o Atletiba que não aconteceu, como demonstração de quão essencial é assegurar a democratização da comunicação, o acesso à internet e tudo o mais que possa verdadeiramente fortalecer nossa democracia e, nesse caso, fortalecer o nosso futebol. Eu sou atleticana, torcedora do Clube Atlético Paranaense, mas eu agora, senador Reguffi, estou atletibana, porque estou aqui sentindo muito orgulho dos times que ontem fizeram essa bela intervenção na Arena, na Baixada, lá da minha cidade. Parabéns ao Atlético, parabéns ao Curitiba. Vocês orgulham muito os paranaenses, os torcedores paranaenses. E não podia terminar aqui, senador Reguffi, utilizando o tempo que me resta para fazer duas colocações que eu acho de extrema importância. Na sexta-feira, eu e o senador Paim discutimos aqui por muito tempo o fortalecimento da indústria nacional, em especial através do conteúdo nacional de produção. O senador Paim falava aqui do polo naval do Rio Grande do Sul, que está sendo desmontado, porque as concessões de petróleo e gás não estão mais priorizando o conteúdo nacional. Então, isso está acabando com as empresas que servem de fornecedoras de materiais e também desempregando muitas pessoas. Algo que a gente já tinha conseguido superar aqui no país. Eu fiz um pronunciamento também lamentando isso e eis que esse tema continua na imprensa. E hoje nós temos no jornal Valor Econômico com uma matéria que vem apenas confirmar o que nós falávamos na sexta-feira de desmonte da indústria nacional. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, é um banco de fomento. Ele existe no Brasil como em diversos outros países, para quê? Para fomentar, para dar dinheiro, operação de crédito com recursos mais baratos, com juros mais baixos. senão você não desenvolve a indústria nacional, senão você não tem investimento, você tem que ter prazo longo para as operações de crédito e juros mais baratos. O que o mercado financeiro não faz, via de regra o mercado financeiro coloca alto juros e prazo mais curto. Então o BNDES tem essa função. Bom, nós já tivemos no ano passado a devolução por parte do BNDES de 100 bilhões de reais para o Caixa do Tesouro para pagar dívida e juros. 100 bilhões que no momento de crise como nós estamos poderia ter sido colocado no mercado para exatamente financiar as nossas empresas e financiar investimento. Nós esterilizamos, mandamos para pagar juros. Bom, agora saiu uma notícia de que mesmo com essa devolução ao Tesouro Nacional dos 100 bilhões em dezembro, o Caixa do BNDES cresceu nos últimos meses e superou os 100 bilhões. ou seja, o BNDES tem em Caixa 100 bilhões de reais e não está emprestando para o sistema produtivo, nem para a indústria, nem para fazer investimento, está com esse dinheiro entesourado. Esperando o quê? Dizem eles que esperando as concessões, esperando as oportunidades para financiar os investimentos. Ora, se eu tenho dinheiro parado e posso fazer com que esse dinheiro chegue às mãos de quem produz mais barato para que a economia retome, eu tenho que fazer, eu não posso esperar, nossa economia está no chão, nós não temos economia. Aliás, ficam se vangloriando que a inflação caiu, a inflação caiu porque a economia está no chão, nós temos uma recessão, ou seja, para salvar o paciente, para curar a doença, mataram o paciente. Então, não é possível que a gente continue vendo notícias como essa e o governo na defensiva. E aqui é importante dizer que agora os empresários estão aqui batendo no governo. Por exemplo, o presidente da Biplast, que é uma entidade que representa a indústria de plástico, que também esteve aí nos manifestos pelo impeachment da presidenta Dilma, que também queria tirar a presidenta Dilma, está agora dizendo que o BNDES é o ponto fora da curva, que é consenso no empresariado a reclamação sobre o BNDES, que ele está travado, o banco não está sentado em cima do dinheiro e até devolveu recursos para o Tesouro no ano passado. Nós alertamos para isso, nós falamos. Falamos que o BNDES ia se tornar um instrumento na mão de um governo que privilegia o mercado financeiro e não a produção do país, não o desenvolvimento nacional. Aliás, seria muito mais franco por parte do governo, muito mais legítimo, muito mais sério, se ele viesse a público e dissesse nós vamos acabar com o BNDES. Porque ter um banco de fomento que não faz fomento, para que adianta? O que vai adiantar o BNDES? Será que só para fazer as privatizações? E aí eu quero entrar num outro tema que é muito grave, que também foi manchete de um dos jornais final de semana, da Folha de São Paulo, que é que o governo prepara um pacote de investimentos, inclusive incentivo, deve ser para isso que vai usar o dinheiro do BNDES, para que sejam aplicados 371 bilhões no Brasil nos próximos anos. Mas vejam, qual é a linha dos investimentos do governo? Aí vocês vão me responder se não é um governo dos ricos, para os ricos e pelos ricos, e atrelado ao interesse estrangeiro. Uma das primeiras propostas do governo para fomentar o mercado imobiliário é liberar o FGTS para aquisição de imóveis de um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais. O FGTS para poder financiar o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que foi o que efetivamente fez o mercado de construção imobiliária se desenvolver, empregar a gente e a população mais pobre ter direito a casa, não pode. Isso não pode. Nós não vamos fazer com o FGTS, isso o governo não vai fazer operação. Mas passar para os bancos para financiar imóvel de um milhão e meio, pode. Não é para rico isso? Para quem que é? Quem que pode comprar hoje imóvel de um milhão e meio? A classe média, a classe média alta, ricos nesse país, pobre, não compra imóvel de um milhão e meio. Mas o FGTS, que é o Fundo de Garantia dos Trabalhadores, vai para isso. A outra coisa é sobre o Minha Casa Minha Vida. Anunciaram com pompa e circunstância que o Minha Casa Minha Vida seria reformulado e que iria ajudar no desenvolvimento também da economia, no crescimento econômico. Sabe o que eles fizeram? Estão privilegiando liberar dinheiro para aquelas famílias adquirirem em casa, aquelas famílias que têm faixa de renda de nove mil reais, entre seis e nove mil reais. Quem tem entre seis e nove mil reais, que é a classe média brasileira, numa situação de aperto, se tiver empregada, não vai se lançar a comprar casa, não vai fazer um empréstimo, até porque o juro aqui não é o juro subsidiado. E quem está empregado, quem está bem, quem está desempregado, não compra. E quem está empregado vai guardar o dinheiro. Então, é óbvio que é para não funcionar esse programa. E é óbvio que ele é direcionado para quem mais tem na sociedade. Esse governo tem lado, lado, e é claro o lado que esse governo tem. A outra coisa que é interessante, que eu acabei de falar, é a diminuição de conteúdo nacional. Sabe por que, senador Reguffo? Eles estão dizendo o seguinte, que para agilizar os leilões, a concessão de petróleo, dos postos de petróleo, eles têm que abrir mão do conteúdo local porque é mais demorado, torna mais complexo, então eles podem importar. Essa gente está ficando louca. Nós vamos fazer concessão agora de campo do pré-sal e nós vamos importar? Nós estamos fazendo plataforma na China, as plataformas que o Lula tinha internalizado. Nós estávamos fazendo plataforma aqui em vários estados, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, fecharam, fecharam, essa indústria naval está fechada. Agora nós estamos fazendo plataforma na China e em Singapura. É bom porque os chineses precisam de emprego, então os brasileiros não estão nem aí, são números para o governo. O problema é fazer com que o setor empresarial, com que os investidores tenham o seu dinheiro, os seus investimentos com uma rentabilidade maior e mais rápida. Isso é um assinte ao desenvolvimento nacional, a um projeto de nação. A outra coisa é a venda de terras para estrangeiro. Essa, então, é a melhor que nós temos. Eles dizem que tem condições de injetar no país para investimento 71 bilhões de reais vendendo terra para estrangeiro. Qual é o país que vende terra para estrangeiro? Eu gostaria de saber. Os americanos vendem? Os chineses vendem? As grandes nações vendem? Claro que não! Claro que não! Terra é soberania, ainda mais num país como o nosso, que é provedor de alimentos do mundo, que é o maior fornecedor, um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo. Para quem que nós vamos vender terra? Ora, tenham vergonha de fazer uma proposta como essa. Sejam menos entreguistas, gente. É muito feio o que vocês estão fazendo. É feio, horroroso, entregar o país desse jeito? Dar emprego na China, dar emprego em Singapura, vender as nossas terras para as grandes corporações? Aí nós vamos ter as grandes corporações plantando aqui. Vai ser ótimo! Porque nossos agricultores vão fazer o quê? Não vão mais plantar? Vão viver de renda também do mercado financeiro? A outra coisa que eles colocaram no pacote, eu peço só mais cinco minutos, senador, só para eu encerrar essa fala que eu acho muito relevante para que a gente debata nessa casa que é a Casa da Federação. A outra proposta, senador Reguffi, é a entrega dos bens das teles para aumentar a banda larga. Está no Jornal de Sábado. Eles contam com isso. Isso não foi votado aqui. Foi objeto de uma ação judicial no Supremo. O Supremo mandou devolver o autógrafo que essa casa tinha mandado, o ex-presidente Renan tinha mandado para o presidente Michel Temer para assinar aquela medida provisória que virou projeto para vender, para entregar, não é vender, entregar o patrimônio da comunicação, das teles, comunicações às teles. Esse patrimônio que deveria ser devolvido à nação brasileira. Devolvido. Eles estão dando. Aí eles dizem o seguinte, mas nós vamos dar e a gente quer aumentar o investimento em banda larga. Só que eles estão fazendo um programa restritivo de banda larga. Eles estão fazendo um programa de incentivo à banda larga nas regiões economicamente viáveis. É isso que está acontecendo. Gente, é tudo negócio, não é possível. É negócio em cima de negócio. Acho que tem alguém lá dentro do Palácio Planalto, da Casa Civil, só para ver qual é o negócio que dá mais rentabilidade aos setores que já ganham dinheiro nesse país que eles também estão representando. É negócio em cima de negócio. E aí também eles querem a antecipação das renovações das concessões, coisa que nós fomos contra. Eu era ministra da presidenta Dilma, nós fomos contra antecipar renovação de concessão. Por que nós fomos contra antecipar? Porque a antecipação de uma renovação de concessão é um direito de quem está fazendo a concessão. É um direito do poder público. Portanto, se o poder público avaliar que aquela empresa não está utilizando o seu tempo de concessão para fazer os investimentos que precisa, por exemplo, numa estrada, num porto, num investimento na área de energia, o governo pode dizer assim, olha, nós não queremos mais renovar e nós vamos licitar. Muitas vezes você reduz a tarifa e aumenta a contraprestação que a empresa tem para com a União, para com o Estado, beneficiando assim o serviço público. Não, eles querem cinco, seis, sete anos antes antecipar, dizendo que as empresas param de investir. As empresas param de investir porque não tem fiscalização com um governo como o de vocês, só tem que parar de investir, vocês não fiscalizam, vão lá e negociam com as empresas, vocês tiraram toda a parte de cobrança das empresas sobre investimentos. Nós fizemos um marco novo de concessões nesse país, criticaram, mas as concessões que ficaram de pé até agora e estão sendo melhores para o povo brasileiro são as últimas que nós fizemos de rodovias nesse país. E se teve problema financeiro foi porque o BNDES não cumpriu com o acordo que nós fizemos, dizendo que não podia emprestar dinheiro para as empreiteiras que estavam na Lava Jato. Ou seja, ao invés de punir os responsáveis das empreiteiras, dos políticos, quem quer que seja, eles estão punindo a empresa que dá emprego, que faz investimento. Essa gente é sem noção, não é possível que o país seja na mão de gente tão atrasada assim. E por último, a pérola que eles querem também é mudança na lei dos portos. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem renovar os contratos anteriores a 93. Isso é um assinte, não é possível que a gente deixe fazer isso. Essa casa debateu, a Câmara debateu, nós fizemos um novo marco regulatório dos portos, acompanhei isso de perto, não é possível renovar os contratos de 93, gente que não investe, que não tem competitividade, que quer ficar com um direito que não é seu, fazendo com que os portos brasileiros sejam ineficientes. Aliás, nós melhoramos muitos portos depois da lei de portos e depois das novas concessões e também da abertura dos terminais autônomos. hoje os senhores vêm falar, por exemplo, de crise nos portos, como não vêm falar de crise nos aeroportos? Quantos pronunciamentos nós temos aqui dizendo que tem fila no Porto de Santos, que nós não estamos conseguindo escoar a produção, que a nossa soja e o nosso milho estão parados, que a gente está com dificuldade. Acabou, acabou. E nós dizíamos naquela época vai acabar, porque o modelo que nós estamos preparando é um modelo que traz competitividade, redução de custos, mais rapidez. não lidou só com as concessões dos terminais, só com a liberação dos terminais autônomos, lidou com uma série de regramentos, é que ia desde taças da Marinha Mercante até outras situações que envolviam a Receita Federal, a Polícia Federal, o trabalho organizado desses órgãos nos portos. hoje nós conseguimos ter um trabalho nos portos que melhorou muito e abrimos muitos terminais de uso privado nas regiões norte e nordeste do país. Quer dizer, a produção do Mato Grosso, a produção do Centro-Oeste, a produção do Mato Piba não precisa descer para Santos para ser escoada, pode sair por cima, pelo norte do país. Foi isso que nós fizemos. Não, mas eles querem mexer nessa legislação para voltar o que era, para voltar os lobbies, para voltar aquelas empresas que concentraram e que deixaram a competitividade do país no chão. Acorda, Brasil, acorda, esse governo está entregando o país, esse governo está desmontando o que nós construímos ao longo dos últimos 30 anos e mais especificamente nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Não é possível que a gente olhe tudo isso e ache que nada está acontecendo. Eu queria fazer esse alerta porque é dever desta casa. Se nós não resgatarmos um modelo de desenvolvimento nacional, nós não seremos uma nação soberana. Vamos ser um país de quinta, como talvez hoje está o México, lá que tem que se ajoelhar para os Estados Unidos. Eu espero até que o México se recoloque nesse cenário internacional de melhor forma. Já vi que vão fazer uma articulação com o Mercosul. Acho que está na hora de fortalecermos o Mercosul, coisa que também o Itamaraty estava querendo acabar, dizendo que não servia para nada. um país só se desenvolve se tiver indústria forte, se tiver trabalho para o seu povo, se tiver programas de desenvolvimento social. Do jeito que eles estão querendo, não se desenvolve. Nós vamos colocar o país no chão. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, presidente.